Falando em negócio de fantasia, olha o que aconteceu comigo uma vez, porque olha só que loucura, eu além de ser filho de professor, fui casado com um professor, eu também dei aula, dei aula sete anos da minha vida. E olha só o que aconteceu comigo, uma vez. Era exatamente essa época do ano, final do ano, a diretora fez uma reunião, né, pra gente ver o que iríamos fazer de apresentação para os nossos alunos, porque na escola sempre tinha lá uma celebração, uma coisa, só que ela fez uma reunião sexta-feira, seis da tarde. Não, é reunião que você tá pra concordar que você quer ir embora. O que falar, você vai aceitar. O que falar? Aí se a gente fizesse, botasse fogo no celta e saísse por aí, vamos, tá ótimo. Saímos com o celta aqui, ó, uma labareda de celta, uau, isso. Você vai aceitar, você quer ir embora. E aí, reunião ninguém falava nada, a diretora falou, o que nós faremos esse ano de Natal para os nossos alunos? Aí de repente o Hans, né, o Hans. Toda escola tem o Hans também, o Hans. Quem que é o Hans? O Hans é aquela que na cabeça dela, tudo que ela faz é melhor. O jeito que ela ensina é melhor. Ela é a última da linhagem real de Vygotsky. Ela até anda estufada, sabe, ela anda estufada. Ela chega sempre aqui, ó, estufada. Parece um pombo. O pombo de jaleca. E vocês param também, hein, que eu conheço vocês, vocês não valem bosta nenhuma. Quero ver e voltar as aulas presencial. De repente aparecia o Hans, você olhar para sua amiga e falar, Alá, eu conheço vocês, vocês parem. Vocês param que eu conheço vocês. E aí na reunião, a diretora falou, o que faremos nós para os nossos alunos? Esse que o Hans se levantou. E ela é toda rebuscada até para falar, né? Ela é toda formal. Ela falou, por que que nós... Por que que nós não fazemos no alunos? Por que que nós não fazemos no alunos? Para os nossos alunos, por que que nós não fazemos no alunos um presépio vivo? Todo mundo fica aqui, ó, só. Por que que nós não fazemos no alunos um presépio vivo? Ninguém respondeu nada, ninguém respondeu nada. Ela insistiu no presépio vivo, eu vi que a diretora ia concordar. Eu levantei e falei, ó, com todo respeito. Porque a gente não tem condição nem de fazer o presépio morto. A gente não tem nem escola figurino, a gente não tem cenário, a gente não tem estábulo, a gente não tem boizinho, vaquinha. O único bicho que a gente tem aqui é um cachorro que fica no estacionamento. E ele nem sai de lá. E o principal, vamos ser sinceros, sinceridade. A gente não tem nessa escola uma criança que possa ser o menino Jesus. A gente não tem. Vai dar merda, vai dar bosta. Os pais presentes, todo mundo presente, eu sendo no meio do teatrinho e falo, Jesus, cala a boca, Jesus. Jesus, eu tô por aqui com você. Jesus. Jesus. Jesus, eu vou chamar o seu pai aqui, hein. E o pai de Jesus é o Cleveson de bigode que tá lá. Não vai dar. E ela falou, mas tu terias, Jesus, tu terias umas ideias melhores, Jesus. Aí eu falei, fala um negócio mais simples, gente. A escola, a gente não tem muito recurso. Fala um negócio mais simples. Pega uma professora, o professor, aí se veste, Papai Noel, aí passa no meio dos alunos, as crianças, falam umas palavras bonitas, jogam umas balas, ro, ro, ro. Tá bom, tá bom. Os brinquedos, acabou. Aí a diretora olhou pra mim e falou, você pode ser o Papai Noel? E o Hans aqui, ó. Virou um pavão. Aí eu pensei, não vou regar, né, não vou regar. Falei, posso? É, lógico. Posso que eu... Posso? Muito melhor. Não, vou ser. A ideia é boa, simples, a gente executa. Pode contar comigo. Você. Os outros professores já me olhando, assim. Dá pra ver, sabe, eu semblando de dó na Inês. Eles gostavam de mim. Eu já estava extremamente arrependido. Extremamente arrependido. Extremamente arrependido. Porque, você sabe, escola não tem muito recurso, então é tudo meio adaptado. Você sabe disso. É meio adaptado. A gente faz acontecer. Os dias foram passando, o arrependimento só crescia dentro do meu peito. Uma angústia sem explicação. Eu acho que eu estava prescindindo já. Eu já estava extremamente arrependido, gente. Nossa. Mal. Gastrite atacou. Não caguei. Eu sei que a hora que chegou no dia da apresentação que eu estava na escola, eu já estava totalmente arrependido. A hora que eu recebi meu figurino... Que eu comecei a me montar. Eu nunca vi o Papai Noel usar a galocha azul da tia da limpeza. E o Mida ainda precisava fazer um... O Papai Noel vai terminar com frieira a apresentação. Aí puse uma carça larga, a galocha azul, úmida. Aí fizeram, se você for, fizeram a barriga de TNT, meio improvisada, com coisa, gente do céu, com aquela barriga estranha. Pensei que eu estava com hérnia. Aí improvisaram, aproveitaram o gorro do saci, me deram o gorro do saci, do folclore. Um gorro triste, TNT. Não satisfeito. Gente, a hora que eu me vi montado, eu parecia o Papai Noel da Cracolândia. Quem me via falava, olha, está em recuperação aquele, olha. Triste. Aí me deram uma rena, fizeram uma rena. Pegaram uma cabeça de rena, cortaram no EVA, mas não tinha EVA marrom na escola, só EVA amarelo. Aí pegaram aquela cabeça de rena amarela, colaram num cabo de vassoura, parecia uma rena hepática, uma rena com falência nos fígado, nos vinhos. Era o último Natal da rena, ia morrer. A rena ia morrer. Era o último Natal daquela rena, com morbidade. Aí me deram um sino, e não era um sino que era um sino bonito, fazer blim, 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 blim. O sino blim, 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 blim. Não, não era um sino seco, fazer tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Aí me deram um saco vermelho, um saco grande, só um miudinho de bala na ponta, porque eu queria esse saco murcho. Aí tô eu com a rena hepática, o sino seco, os dois sacos murchos, esperando. Entra o diretor na sala dos professores, me olha, e eu fico um arraso. Ela é animadíssima, a animação dela me irritava tanto. Minha vontade de fazer a rena dar o último voo na cabeça dela. Ela falou, eu vou lá te anunciar, eu vou lá te anunciar pros nossos alunos lá no pátio. Nossa, a gente vai fazer um anúncio muito legal. Aí você vem bem feliz, tá? Você dá graças a Deus de eu ir. Aí ela foi lá pro pátio me anunciar, aí nas caixinhas de som da escola, blim, 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 blim. Venham, alunos, venham, crianças, venham, venham, venham. O espetáculo vai começar. O espetáculo. Espetáculo. Vagabundo ordinário. Espetáculo. O espetáculo vai começar. Nós preparamos uma coisa incrível pra vocês. E eu pensando, gente, o que vai ter além de mim, caralho? Que espetáculo é esse? E ela começou a anunciar, e blim, 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 blim. Ela começou a criar expectativa na cabeça da criança. As crianças foram ficando alvoroçadas. E, gente, o Natal chegou, é tempo de esperança, é tempo de amor. E nós preparamos uma coisa incrível. Gente, ela foi criando a expectativa na cabeça dessas crianças. Eu acho que as crianças estavam imaginando que ia sair o caminhão da coca iluminado de lá de dentro. Dando coca pras crianças. Mamãe Noel, os caramba, carreta e furacão, Beto Carreiro, todo mundo ia estar lá. Ela foi criando a expectativa da criança. E blim, 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 blim. E blim, blim, blim. Foi Natal. O Natal chegou, crianças. Vamos brindar o Natal. Vem, Papai Noel. Vem, Papai... As crianças esperando sair o caminhão da coca iluminado de lá de dentro. Sai eu com uma rena hepática. Um saco murcho. Um sino. Tec, 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 tec. Eu sei que a hora que eu pisei no pátio, um filho da puta gritou. Eu, Papai Noel, homem do saco, tia. Eu não tinha dignidade de olhar pro olho das crianças. Tava com medo de ser reconhecido, juro. Eu andava igual galinha. De lado aparecia aqui, ó. De lado, ó. Darra bala aqui, ó. Rô, rô, rô. Rô. Rô, rô, rô. E eles tentando olhar pra saber quem era. Eu, rô, rô. Caramba. Rô, rô. Eu ouvi eles falarem assim, Nossa, ele vai dar bala ou droga pra nós? Acabou a apresentação. Voltei nas raças professoras. Na hora que eu entro nas raças professoras, quem tá lá? Diretora. Volta. Viu? Nossa, foi incrível. Eu, me traumatizei, horror. Gente, foi muito traumatizante pra mim. Com o passar do tempo, eu fui conseguindo curar desse trauma. Eu sei que passou exatamente um ano. Um ano. Um ano. No mesmo período do outro ano, a diretora fez a mesma reunião. A mesma. Eu tava tendo um déjà vu. A mesma reunião. No mesmo dia, praticamente. É, diretor. Gente, o que nós vamos fazer esse ano de Natal pros nossos crianças? Gente, todo mundo me olhou. Aí eu falei. Eu voto no Présepe. Eu não tinha condição. Não tinha. Eu não tinha. Eu não tinha. Então, eu tenho. Eu fiz. Isso dá.